Não há um outro nome igual Maior que a terra, céu e mar Sua glória todos hão de ver E a Ele se render Igual outro não há Sua face Brilha mais que o sol Sua graça Eterna em amor O Rei que soberano está Em glória reinará Igual outro não há Erga os olhos O Rei chegou A luz do mundo Nos alcançou Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor O invencível O invencível Reinando está Montes se prostram Pra o adorar Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor Em Deus Deus A esperança A esperança Cheia Na cruz Venceu O nosso Rei O nosso Rei Amém 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 Invencível reinando está Montes se prostram pra o adorar Não há um nome igual, não há um nome igual Cristo é o Senhor, Jesus Com o teu poder Cadeia se rompe em terra E céu adoram teu nome O nome de Jesus Nome de Jesus É santo, santo, santo Com o teu poder Cadeia se rompe em terra E céu adoram teu nome O nome de Jesus Nome de Jesus É santo, santo, santo É santo, 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 santo A luz do mundo Pra o adorar Não há um nome igual 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 Jesus É santo, 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 santo